São todos do tipo falsas pirâmides, oferecimento de serviços, falsos sequestros de familiares e assim por diante. De acordo com o padrão de pontuação, os dois pontos, eles aqui, tem a função de, vamos lá, são de todo tipo. Que tipo? Falsas pirâmides, oferecimento de serviços, falsos sequestros, de familiares e assim por diante. Então, essas expressões aqui que vêm depois dos dois pontos, explicam a palavra anterior, tipo. Logo, A é a solução para o nosso problema. Veja só, você que se prepara para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, veja o material que o MPP está oferecendo a você. O investimento que você vai obter. Olha a graça, olha a bênção que você vai obter, querido. Vamos começar. Mas fique até o final para você ver, hein? Não fique só nessa página, não. Não se atenha só a essa página, não. Vamos lá. Módulo de Matemática Básica. Módulo de Matemática para PM São Paulo. Módulo de Raciocínio Lógico para PM São Paulo, olha só. Módulo de Português para PM São Paulo. Suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e questões. Olha só, estou contando aqui. Olha o que você vai obter. Olha a bênção. Bônus 1, CTP de Português, VUNESP. 2, Sexe de Matemática para VUNESP. 3, Sexe de Português para VUNESP. 4, 11 simulados para PM São Paulo. 5, e-book de Matemática e Raciocínio Lógico com 260 questões comentadas, povo meu. Não é pouca coisa. Bônus 6, cronograma PM São Paulo. Aí você olhou aqui e vai fazer a soma, pode entrar uma atenção. Somando, já somamos aqui para você, R$ 2.247,00. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, o MPP vai colocar para você o seguinte, você vai pagar 12 vezes de R$ 33,76. Faça a conta aí, gente. Faça a conta aí quanto é 12 vezes R$ 33,76. Logo, isso aqui é uma bênção. Vejam só a redução, gente. Vejam o material aqui que vocês vão obter, gente, por este valor aqui em 12 vezes de R$ 33,76. Você quer a informação? Fala com a Suelen. A Suelen já colocou ali o link e a referência para você obter esse produto. Gente, aqui, vocês assistiram a aula do Renato, vocês assistiram a minha aula. Aqui é bênção, aqui é vitória, aqui a gente fala sério, a gente direciona você da melhor forma possível. E você vai ter com este material aqui tudo detalhado para que você seja muito, muitíssimo bem-sucedido em seu concurso, em sua prova. Então, entre em contato aí, a Suelen já colocou o link aí referente à compra, à obtenção do material, ok? É muito bom. Repito, é muito bom. Aproveite esta oportunidade aqui, gente. Aproveite esta oportunidade aqui. Tem algum recado mais para a galera, Renato? Não, só que à noite tem mais bobagem. Ah, e quero convidar a você, à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, dobradinha MPP. Às 19 horas com o Renato e às 20 horas comigo. E amanhã, da mesma forma. Amanhã, às 19 horas comigo e às 20 horas com o Marcão. Então, todas as segundas e todas as terças, a partir das 19 horas, nós temos a dobradinha MPP, matemática, língua portuguesa, língua portuguesa e matemática. Queridos, que satisfação ter compartilhado esses momentos com vocês. E repito, não deixem de obter esse material aqui. É bênção para a sua vida. Amém? Um forte abraço. E quem puder, até a noite. E quem não puder, até a próxima. Tchau, tchau.